E no plenário desta sexta-feira, os vereadores derrubaram o veto do prefeito ao projeto que prevê campanhas educativas sobre a saúde do homem. Confira outros temas discutidos na reunião. Na pauta do dia, dois requerimentos e um projeto de lei. O requerimento, direcionado ao presidente Tabelotur, pedindo esclarecimentos sobre os custos do carnaval, foi aprovado. O outro, sobre o arquivamento de vários projetos de lei, foi retirado de pauta. A vereadora Cida Falabella afirmou que o trabalho desta legislatura é maior porque recebeu as proposições da legislatura anterior. A gente já começa uma legislatura tendo que avaliar 1.400 projetos. Na verdade, a gente está fazendo esse trabalho desde o início de janeiro, a nossa equipe jurídica se dedicando mesmo a ele, para a gente avaliar os projetos que a gente acha que devem ser emendados, que devem ser debatidos com os outros vereadores. Sobre o requerimento que propõe o arquivamento dos projetos, ela acredita que é importante estudar melhor todos eles. Você tem que fazer uma primeira separação de projetos que realmente não teriam impacto positivo na vida da cidade, aí guardando as devidas visões diferenciadas dos vereadores, mas projetos que deveriam ir para o debate são projetos mais robustos, que têm uma profundidade maior na sua, uma complexidade maior na sua elaboração. Os vereadores derrubaram o veto do ex-prefeito Márcio Lacerda ao projeto de autoria do vereador Dr. Newton, que determina que sejam feitas campanhas de divulgação sobre a proteção da saúde do homem. Com isso, a proposta pode virar lei. Tem esse objetivo de que o município escolha um mês por ano e faça promoção alertando a população masculina na necessidade de procurar o serviço de saúde. Hoje nós temos apenas a questão do câncer de próstata no mês de novembro e uma campanha ainda muito tímida. Então, o homem tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem uma série de outras doenças, ele tem outros tipos de câncer e não se é falado nada para a população masculina.